Pílulas culturais, apoio cultural, Império da Pizza, a primeira pizzaria com borda vulcânica da cidade. São mais de 60 sabores feitos no forno a lenha. Peça a pizza na sua casa e se preferir, você pode pagar no cartão de débito ou crédito. Avenida Venceslao Brás, 125 Vila Aurora. Salão Bela Lume, corte masculino e feminino. Escova progressiva, alongamento de cílios, unha de fibra de vidro, maquiagem e penteados para noivas e debutantes. Além de massagem, depilação e limpeza de pele. Tudo com os melhores produtos e equipamentos de última geração. Rua Coronel Afonso, 471 Centro. G5 Imóveis, compra e venda de casas, terrenos, apartamentos, sítios, fazendas e chácaras. Também imóveis comerciais e casas populares. A G5 é credenciada na venda dos principais condomínios e loteamentos de Itapetilim. Venha nos visitar. Para sua comodidade, temos um amplo estacionamento. Olá! Continuando com a nossa série sobre música popular brasileira, hoje vamos falar de um LP, ou seja, um disco de vinil, chamado Acabou Chorar, que quando foi lançado, fez um enorme sucesso, principalmente entre o público jovem. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a patroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Isso em 1972. LP acabou chorando. E quem produziu esse LP? Foi um conjunto, denominado Novos Baianos, um conjunto de cantores, compositores e músicos, que na época em que se encontraram pela primeira vez, em 1979, eram quase que desconhecidos, anônimos, mas Salvador vivia, sim, numa grande e polvorosa cultural, apesar da rígida censura que havia no Brasil, por causa da ditadura militar. Então, em 1969, esses cantores, compositores, se reuniram, músicos, e formaram um conjunto chamado Novos Baianos. O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Que foi muito influenciado na época Pelo cantor e compositor Luiz Gonzaga Depois, por outros baianos Como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Dom Zé, entre outros E quem eram os Novos Baianos? Eram Moraes Moreira, Baby Consuelo, na época, depois Baby do Brasil Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão, que era intelectual do grupo, entre outros. Eles compunham músicas próprias. Então, eles estavam começando em Salvador, mas chegaram à conclusão que para ter uma certa notoriedade nacional, eles teriam que ir para um centro, digamos assim, mais atualizado e foram para o Rio de Janeiro. E lá, no Rio de Janeiro, em 1971, época ainda da ditadura militar, o ditador era Emílio Garras da Azul Médici, eles chegaram no Rio, alugaram um apartamento, Deus sabe como, em Botafogo, e moravam em uma espécie de habitação coletiva, 14 pessoas em um apartamento. Depois, mudaram-se para um sítio, que chamava-se Sítio do Vovô, na zona rural de Jacarepaguá, que é um bairro do Rio de Janeiro. E lá, então, começaram a tentar criar músicas e se tornarem conhecidos, pelo menos, no Rio de Janeiro. Os novos baianos recebiam muito a visita de um outro baiano, muito famoso na época, pois foi o criador da Bossa Nova, em 1958, com Tom e Vinícius de Moraes. É isso mesmo. A gente está falando de João Gilberto. João Gilberto visitava muito os novos baianos e dava palpites a respeito desse disco que eles iriam produzir, que eles iriam lançar. Vários foram os palpites de João Gilberto. Os novos baianos vão apresentar uma nova sonoridade na medida em que eles vão misturar rock, baião, chachado, samba, samba de roda, fox, valsa e suma. Todas as categorias da música popular brasileira e mais algumas americanas. Era uma espécie de gelé geral, haviam guitarras elétricas, mas também haviam violão e muito pandeiro. Música LP Acabou Chorale, é uma preciosidade, é uma joia rara. Acabou Chorale, novos baianos. É isso aí. Até a próxima. Música Música Música